O Único O Único Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Ao Único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti 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 Consagramos todo o nosso ser